A ponte Aracaju Barra foi bloqueada por manifestantes por pouco mais de uma hora nesta manhã. Eles são integrantes de movimentos sociais e protestaram contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em andamento no Congresso Nacional. A manifestação reuniu Motu, Levante Popular da Juventude e outros movimentos na ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Eles bloquearam um dos lados da rodovia por cerca de uma hora, congestionando o trânsito. Após a chegada da polícia, houve confusão. A rodovia foi desbloqueada, mas eles se mantiveram no trecho destinado a pedestres e segurando faixas. O bloqueio da ponte Aracaju Barra não foi informado a CPRV, segundo o comandante-major Fábio Machado. Houve manifestação também no município de Lagarto, mas este ato era de conhecimento da polícia. O movimento dos trabalhadores sem terra também bloquearam hoje pela manhã três pontos da BR-101 no estado. No povoado Pedra Branca, em Laranjeiras, próximo a ponte até o município de Maruim, a movimentação foi grande. Os outros pontos foram o quilômetro 23, em Malhada dos Bois, no trevo de acesso à rodovia estadual SE335 e no quilômetro 198, na entrada de Cristinápolis.